A meta da palestra para micro e pequenos empresários da capital era esclarecer dúvidas e questionamentos sobre as modificações da lei complementar 155 em substituição a 123, sancionada em outubro deste ano pelo presidente Michel Temer, que amplia o parcelamento de dívidas da pequena empresa de 60 para 120 dias e que começa a valer a partir de janeiro de 2017 para algumas proposições. Mas a maioria das regras só entram em vigor em 2018. E também colocar o empresariado a parte de todas essas mudanças, falar um pouco de vigência, de direitos, quando tudo isso inicia para possibilitar o conhecimento dessa lei que é tão importante. No encontro foi apresentada ainda aos participantes uma cartilha financeira para micro e pequenas empresas. Distribuído pelo Sebrae Maranhão, o material foi elaborado para ajudar a melhorar a gestão dos pequenos negócios no Estado diante da atual crise econômica. Essa cartilha serve justamente para aqueles momentos de aflição, para aqueles momentos talvez de dificuldade que o empresário atravessa no dia a dia, nas rotinas que ele estabelece no processo de compra e venda e de busca de clientes e de estabelecimento do mercado. O evento aconteceu na Associação Comercial do Maranhão. É o objetivo maior de todo esse projeto que o governo federal investiu para que a gente possa efetivamente fazer com que o comércio, a indústria comece a movimentar.